Oi boa tarde pessoal o pessoal hoje eu vou fazer uma mistura de adubo orgânico caseiro então são seis ingredientes que eu vou usar nesse adubo é muito bom qualquer planta qualquer planta você pode colocar em qualquer planta colocar em abalba melancia quiabo giló alface qualquer coisa foi planta para colocar ele é muito bom então eu tô aqui com não tô achando esteco borvino então tem que ir a mediano com esses esterco orgânico que eu faço aqui em casa então eu vou falar pessoal e qual são os ingredientes tá que é muito bom pode fazer aí que é muito bom aqui ó aqui tá a cinza a cinza o calcário e a casca do ovo moída eu soquei ela aqui o esteco de galinha eu dou uma socada nele ficar fininho para ficar fininho se tivesse um pilão para socar ficar melhor isso aqui é uma mistura tudo quanto é verdura que eu vou cascando eu vou pondo secar corta miudinho põe secar e soquei mistura de tudo tem abalba tem quiabo tem geló tem é folha de trem é tudo tudo né foi verdura que eu vou isso aqui é o é capim também é uma mistura tem folha as folhas que eu vou juntar no seco aqui no quintal então ele ele tem que ficar mais fininho assim ó mas não tem um um pilão pessoal soquei aqui em cima desse braço mas tá bom ficou ficou e aí a gente tira esses pauzinhos nós vamos arrumar um pilão para nós só faz esse tipo de adubo né mãe arrumar um pilão para fazer as coisas né mas devagarzinho mas eu tô primeiro eu quero arrumar o que assim um lugar para mim morar que é meu aí eu vou só ajeitar as outras coisas aí o pessoal vai ver que que é desbronco que essa velhinha faz aí vai plantar vai que vai fazer tudo qualquer coisa a nossa coisa de qualidade é só coisa boa de qualidade né só coisa boa então vamos preparar o adubo isso é uma mistura de tudo um pouquinho esse aqui é a folha vou colocar folha socadinha pois a secar não ficou mais só cada falta do pilão mas ficou ótimo isso aqui a mistura de casca de verdura foi até bom ficou muito né é isso aqui é o esteco de galinha a minha medida aqui pessoal deixa eu falar a medida do da folha seca dá uns dois litros e meio e esse aqui um litro que a semente de as cascas de verdura seca esse aqui o esteco de galinha dá um melhito bem cheio e esse aqui dá quatro colher calcário calcário quatro colher e a casca de ovo duas duas colher e meia e esse aqui duas colher também que é o que é a cinza bom então vamos lá agora e agora a cinza casca do ovo e agora pronto é mal na massa pessoal ó misturar ele bem misturado e tem que uma bacia só para mexer com isso eu tenho uma bacia ali mas não quer mexer é de fazer outras coisas né fazer rosca fazer pão é da cozinha não quer comprar uma grandona só ir na rua é para eu poder misturar os meus estergos e os adubos e olha que beleza que fica pessoal tá misturadinho ó só mexer com muita força não sai tudo que é do ó o pessoal mas eu sonho com a rocinha morando lá na rocinha é um poço bem bom jogando na água assim ó ai mas se for da vontade de deus meu sonho vai ser realizado né agora aqui é só colocar na planta e eu vou colocar numa vasilha guardar eu vou colocar um pouco agora só para o pessoal ver no nas coisas é o que eu vou pegar eu vou colocar aqui ó e eu vou colocar ali nos pezinhos de couro né precisando já né tá passando a hora nós e colocar aproveitar que eu preciso colocar aqui ó põe naquilo ali mãe também um pouquinho que tá bem bonito né então os dicas do boeiro é um pouquinho e isso aqui ó é o grilo comendo meu minha corvão e a pomba não alcança aqui o ovo pode desperdiçar não e aí 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 e aqui é a silêncio e aí 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 a mídia e aí e aí Opa, mais bonita a enxada escapulita, quer comprar um enxadeque, mexer com planta, pra mim poder, olha aqui é uma hora, arrisca a gente, machucar ela, mas machucou não. Ela que tombou, tá por cima da pele, tá né, agora eu ajeitei ela, tá por cima, da pele. Pronto, dá uma tampadinha pra terra, coloca aqui ó, dá uma tampadinha pra terra. E nós só adubo no orgânico, né mãe? É, só orgânico. Não gosto de adubo químico não. Não. Não é muito bom não. E um dia eu vou mostrar as curvas, tanto vai estar bonita. E eu vou mostrar meus seguidores. Se eu mudar, dá poucos dias pra ir, né? Pois, pouquinhadinha. Dá uma aguardinha agora, né? É, dá uma aguardinha. Ainda bem que tem um lado, ó, um da aguardinha. Tá pra agradecer, viu? Tá precisando dessa dor mesmo. Este é o meu vídeo de hoje. Até o próximo vídeo. Fica todos com Deus. Todos na paz, Senhor Jesus. Tchau. Tchau, pessoal. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.